Música bonita na programação dos 1540, Nova Difusora M, você participando aí da nossa programação através do nosso telefone 3681 1134, participa, manda a sua música aí, com certeza a gente vai tocar o sucesso que você gosta de ouvir aqui no Tarde Sertanejo, nosso WhatsApp 94715 9759, muita gente já participando também através do WhatsApp, né Wellington? Com certeza, muita gente participando, Vanessa está ouvindo a gente agora ela está curtindo o programa na cidade de Osasco, aqui em Osasco, eu mando um forte abraço para todo mundo que está ouvindo, ela quer ouvir qualquer música certa vez, a sombra, Vanessa está no centro da cidade Quem está ligadinha também na nossa programação, alô Paula, está em Carapicuíba, todos os dias ela participa conosco aqui da nossa programação, Paula em Carapicuíba, que ouviu o Chitão e o Chororó, Chitãozinho Chororó fio de cabelo, está pedindo aí um abraço para todos, está mandando um abraço para todos da Rádio e também está parabenizando o nosso amigo que está fazendo aniversário hoje, que é o Cadu está aí parabenizando, está certo? Agora são 15 horas mais 13 minutos em São Paulo, o Wellington É isso aí, o pessoal está parabenizando o Cadu, então a gente tem que ler os recadinhos na sombra É, com certeza Hamilton, Itaí Bibi está ouvindo a gente, ele quer ouvir aqui longe dos olhos, perto do coração Léo Canhoto e Robertinho, sonhei com você, também quer ouvir aqui, pediu logo duas músicas, que legal, show de bola Essa sonhei com você, Sombra, é uma música muito bonita, que se tiver na programação vamos tocar também Hamilton, boa tarde para você e a gente continua com a programação oferecendo todas as músicas para esse ouvinte especial Este programa aqui tem um oferecimento do CD do Francisco Rossi, o CD com lindas canções São canções que falam do amor de Deus, né Wellington? É, Francisco Rossi que gravou esse CD e muitos ouvintes já adquiriram Você que não adquiriu ainda, liga no telefone 36811134 CD maravilhoso, com hinos que toca realmente no coração A palavra de Deus cantada na voz de Francisco Rossi, adquira já este CD pelo telefone 36811134, operadora 11, para você que está fora de São Paulo, ligue agora e peça o seu 36811134, Wellington Forte abraço mais uma vez para a Sônia de Quinta 1, a nossa aniversariante está aqui conosco também participando pelo WhatsApp Forte abraço para você, Sônia, e que Deus continue te iluminando, te abençoando Muito bom saber que você está aí com o rádio ligado, participando em qualquer lugar da nossa querida Grande São Paulo Alô você de todo o Brasil que acompanha a nossa programação Forte, aos nossos amigos motoristas, aos taxistas, aos caminhoneiros, hein? Olha, muito cuidado, as pistas estão escorregadias, está chovendo muito aqui na nossa região de São Paulo Então, muita atenção aí no trânsito e segura no freio aí, né Wellington? Com certeza, muita atenção e se dirigir não beba, se beber não dirija, porque a vida é uma só 15 horas, mais 15 minutos em São Paulo, está chegando Chitano e Chororó, fio de cabelo, a indicação da Paula de Carapicuíba Ligou, pediu e a gente toca, deixa cair, Cadu E aí não faz aí no WhatsApp Para relembrar Você postou ótimo, vamos pegar sempre essa posição aqui, ó Não, tem que baixar mais esse pedestal aqui, ó Pegar no meu rosto É mesmo Para relembrar Para relembrar